Oi pessoal, tudo bem? Como é que vão? Nossa, eu vim para mais uma análise do Jornal do Massa Tradicional, onde a gente vai concluir a reportagem do Le Monde Diplomatique Brasil, número 141, do mês de abril de 2019, onde nós estamos analisando, foram vários programas, devemos ter medo da China, do ex-embaixador Kishore Margubani, representante de Singapura, junto à Organização das Nações Unidas. E nós estávamos naquele momento em que os Estados Unidos, através do principal negociador comercial do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que é o Robert Leitzer, que ele estava, então, questionando a condição ideológica e acreditando que, por falta de liberdade econômica, a China não vai conseguir se tornar essa superpotência que ela pretende até 2025. Bem, vamos lá, porque a gente precisa terminar esta reportagem. O mundo gira muitas coisas, apesar que a principal notícia internacional desta semana, e por isso que a gente fez aí uma força-tarefa, tem sido o conflito comercial dos Estados Unidos e China. Obviamente, nós estamos, então, dando uma analisada e concluindo a análise para que vocês possam ter embasamento para fazer as discussões. Vamos para a última análise. Presente estratégico para Pequim. Ironia do destino. A colaboração mais vantajosa para os Estados Unidos seria justamente aquela que eles poderiam estabelecer com a China. Está aí, Estados Unidos. O grande mercado mundial é o mercado chinês. Por que você está comprando briga? Está na hora de você descer das tamancas. Ser humilde. Pedir o apoio da China. Abraçar a China. Não importa se a China seja a maior potência econômica. Ganhe com os chineses. Seja pragmático. Abandone esse estilo ocidental extremamente emocional. Esquece isso, Estados Unidos. Por que esse orgulho besta? Só você tem a perder. Bom, aliás, o Brasil deveria seguir pelo mesmo rumo. Me parece que aqui no estado de São Paulo, parece que o estado de São Paulo está de olho no mercado chinês. Vai mandar seis representantes do governo do estado de São Paulo para a China para captar investimentos e vai abrir um escritório comercial na China para fazer parcerias com os chineses. Muito bem. Passou por toda, por cima de todas as nossas diferenças. chineses e brasileiros são água e óleo. Eles não se misturam. São gente completamente diferente. Mas qual o problema de ganhar dinheiro com os chineses? Como os chineses ganham dinheiro com os outros povos do mundo? Pragmatismo. A China não quer que a gente se torne budista, confucionista, taiwista ou ateísta. A China quer ganhar dinheiro conosco. Perfeito. Esta quer apenas utilizar suas reservas, as reservas externas chinesas, que são as maiores do mundo, de 3 trilhões de dólares para investir mais nos Estados Unidos, que poderiam considerar uma participação na nova rota da seda, para a grande satisfação dos países envolvidos no projeto, muito interessados em moderar a prepoderância da China. Está vendo? Não é só você que tem o pé atrás com os chineses. Os países em que a China está investindo também têm uma certa ressalva, porque acreditam que a China, mais cedo ou mais tarde, vai começar a se tornar imperialista e querer influenciar a cultura e a política dos outros países. Mas você tem que pensar nesses 3 trilhões de dólares, benditos americanos. Passem por cima desse orgulho de discussões ideológicas imbecis. Em suma, há muitas oportunidades para serem aproveitadas. Assim como a Boeing e a General Elerick, tiraram proveito da explosão do mercado de aviação chinês. Está aí, gente. Empresas como a Caterpillar e a Pecta, poderiam se beneficiar das grandes obras realizadas nesses países. Gente, a China vem construindo grandes hidrelétricas, grandes estradas, grandes pontes, grandes edifícios. É um canteiro de obras. Quantas vezes eu vou ter que falar para vocês, Estados Unidos, que o que você consumiu nos últimos 100 anos de cimento, a China consumiu nos últimos 3 anos. Esquece, ganha dinheiro com eles. Deixa de querer ser a maior potência do mundo. Isso já foi, Estados Unidos. Já era. O mundo é vermelho. Engula. Você que tentou destruir o socialismo a vida inteira, está tendo que engolir o socialismo chinês. Aprenda a ganhar com eles. Até o momento, porém, a aversão ideológica dos Estados Unidos ao intervencionismo estatal na economia torna esses cenários improváveis. Azar dos Estados Unidos. Não azar da China. Que o dinheiro que estaria investindo nos Estados Unidos está investindo em outros países. Quem não está gerando emprego, quem pode ter problemas, são os próprios Estados Unidos. Fazia sentido que os Estados Unidos tivessem o maior orçamento de defesa do mundo quando seu poder econômico deixava em segundo plano todas as outras nações. Agora não mais. Não dá para ficar gastando 600 bilhões de dólares todo ano nas forças armadas. Estados Unidos. Sendo que a China gastou um quarto disso, está no mesmo nível que você, porque gasta mais inteligente. e eficientemente. E esse dinheiro que você eventualmente economizaria, você poderia investir nos seus institutos de pesquisa, na formação de mão de obra qualificada, no desenvolvimento tecnológico das indústrias e dos produtos. Estados Unidos, eu tenho que falar para você o que você tem que fazer para ser uma potência capitalista? Eu, declaradamente capitalista social-democrata, como é o caso da Alemanha, será que eu preciso dizer? Faria sentido que a segunda maior economia do mundo ainda tivesse o maior orçamento de defesa do planeta? O Marco Bani chama definitivamente a economia americana de a segunda do mundo. A chinesa é a maior, como eles já admitiram e eu mostrei aqui no The World Almanac, onde o PIB da China é 4 trilhões maior do que o PIB dos Estados Unidos. O que eu posso fazer? Então, os Estados Unidos precisam reduzir, ele precisa enxugar suas forças armadas. Não tem por que ficar mantendo mísseis para destruir o mundo 17 vezes e meia. Estados Unidos, se você quer destruir o mundo, uma vez só basta. Desarma toda essa parafernália tecnológica atrasada, ultrapassada que você tem. Reduz suas forças armadas, gasta o mesmo nível da China. Mesmo assim, será um orçamento militar extraordinário. Para de ser perturário. É por isso que a sua balança comercial é deficitária, a sua balança de pagamentos é deficitária, a sua dívida é enorme. Aprenda a economizar, mas eu que tenho que falar isso. Agarrar-se a essa supremacia não seria um presente estratégico para a China? Mais uma vez, o Marco Bani, irônico, diz o seguinte, que quem está perdendo com isso são os Estados Unidos. Para manter toda essa aparência de superpotência, Estados Unidos, você está ficando atrás da economia mundial. Então, meu querido, aprende a competir numa nova realidade. Admite. Admite que a China é o maior poder do mundo. Ponto, acabou. Esta aprendeu uma importante lição com o colapso do bloco soviético. Caramba! Eu vou lendo. Eu não quero achar que eu conheço as coisas. Mas eu falei para você que essa estratégia ultrapassada de querer criar uma guerra fria com a China não vai dar certo. Você derrubou a União Soviética de um jeito. A China é outra história. O crescimento econômico deve vir antes das despesas com armamentos. Acabou. Ele deu a receita. Eu vou repetir. Estados Unidos, enxuga suas forças armadas, reduz seu orçamento militar a um quarto do valor anual. Você vai economizar 450 bilhões de dólares. Com esse dinheiro que já existe e você vai deixar de gastar, investe porque vocês são brilhantes, inteligentes, capacíssimos, têm os melhores laboratórios, as melhores universidades, os melhores institutos de pesquisa, os melhores pesquisadores. Isso é indiscutível, Estados Unidos. Eu admito. Indiscutível. Mas aprenda a usar. E a China aprendeu. E você ficou para trás. Nessas condições, Pequim só pode se alegrar ao ver Washington desperdiçando seu dinheiro em gastos militares inúteis. Se os Estados Unidos conseguissem mudar sua visão sobre a China, eles descobririam que é possível desenvolver uma estratégia capaz de freá-la e de fazer avançar seus próprios interesses. Em um discurso pronunciado na Universidade de Yale, em 2003, Bill Clinton enunciou a filosofia por trás dessa estratégia, explicando essencialmente que a única maneira de conter a próxima superpotência é criando regras multilaterais e parcerias que a limitem. Está aí. Aclarecem o conselho do Bill Clinton há 16 anos. Eu ia falar de novo, 16 anos atrás é redundante, eu sempre tenho essa mania, né, para acentuar, para didatizar, mas é errado, é no mínimo redundante. Há 16 anos, o Clinton, discursando na Universidade de Yale, uma das mais importantes do mundo, ele mostrou que não tem jeito nos Estados Unidos. Precisa mudar. É, mudar. Tira dinheiro do seu orçamento militar, abandona essa tralha nuclear aí, se você for esperto, você acaba com tudo isso. Você não vai ficar desguarnecido, não, é bobagem manter tantas armas nucleares para destruir o mundo. Põe esses militares aí que são inteligentes e capazes, deixa ele abrir seus próprios negócios, dá uma ajuda aí do seu FED, do seu Banco Central. Eles vão abrir aí empresas de tecnologia, a internet mesmo é um produto que adveio do setor militar. Os caras são bons, os caras são inteligentes, tem equipamentos brilhantes, põe essa moçada para produzir, deixa de lá de ser orgulha, essa besteira, esse imperialismo. Sob o reinado de Xi Jinping, a China continua favorável ao fortalecimento da arquitetura multilateral mundial, criada pelos Estados Unidos, incluindo o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, a ONU e a Organização Mundial de Comércio. Aliás, se você quiser conhecer todas essas instituições, aqui no canal de Almaza, você vai até a playlist de Geografia Geral que tem aulas de todas essas organizações. E aí você se fundamenta. Ela forneceu mais forças de manutenção da paz do que os outros quatro membros permanentes do Conselho de Segurança. Está vendo? Não é mais necessário as armas para manter a pacificação do mundo. E sim, os acordos multinacionais, bilaterais, trilaterais, multilaterais e assim por diante. Novas oportunidades de cooperação surgirão, portanto, em fóruns multilaterais. Mas, para aproveitá-las, os dirigentes dos Estados Unidos precisam aceitar uma realidade. A ascensão da China, e aí ele coloca entre aspas, a da Índia, a Índia que já é a terceira economia do mundo, mas cresce num ritmo altíssimo de quase 7% ao ano. China que tem um PIB de 23 trilhões, Índia de 9 trilhões, Estados Unidos de 19 trilhões, de tal forma que a economia da Índia já é a metade dos Estados Unidos. Estados Unidos precisa aceitar a realidade que a ascensão da China e da Índia é inevitável. Desta maneira, nós terminamos uma série de reportagens acerca dos Estados Unidos e, sobretudo, da China e, principalmente, dessa relação complicada, complexa e fundamental para que a gente entenda a geopolítica do mundo atual. foi muito saboroso fazer essa análise da reportagem do Kishore e Margo Bani que escreveu para a Le Monde Diplomatique Brasil em abril de 2019. Eu vou criar uma playlist especial no canal chamado de Guerra Comercial Estados Unidos China 2019 onde eu vou incluir tudo o que eu falei dos dois países ao longo desses quatro meses de existência do canal. Meus queridos, aproveita e deixa aquele like, deixa aquele joinha, vocês não estão deixando o like para nós, aí é um positivo, a gente está com poucas curtidas, aí a gente não cresce. Chama seu amigo para se inscrever, vamos dobrar aí, gente, vamos criar uma meta, vamos tentar dobrar até completar cinco meses, nós estamos com 1.200 inscritos, se você convidar um, vai para 2.400, vamos ajudar o canal Geomaz a crescer, o canal Geomaz tem muito carinho, muito respeito, por vocês, tem trazido muitos produtos, num momento tão difícil da educação brasileira, a gente tem tentado trazer produtos de qualidade, não esquece, se tiver sobrando aquela graninha, qualquer valor a partir de um real por mês, você pode colaborar com o canal Geomaz, no apoia-se, no paypal, colocando na poupança, que tem a conta aqui embaixo para você olhar, tudo bem, gente, por favor, compartilhe esse programa, comente, dissemilieve na rede internacional de computadores, obrigado, gente, até a próxima, foi um prazer com você, tchau, tchau.